Oi, crianças! Tudo bem, crianças? Hoje é um dia muito especial. Vocês sabem dizer que dia é hoje? Hoje é dia 15 de outubro. É o dia dos professores. É o dia da Tia Vanessa, da mamãe de alguns de vocês, que também são professoras. E a Tia Vanessa trouxe uma brincadeira bem legal. Se vocês estivessem aqui, nós vamos nos divertir muito. A Tia vai ensinar a fazer um fantoche com aquele papel que a gente pega na padaria do mercado, cartucho de papel. E nós vamos fazer um fantoche. Vamos lá? Nós vamos precisar de dois círculos. Um círculo. Nós vamos colar para fazer a barriguinha um cachorrinho. Olha só que legal esse cachorrinho. A Tia quer dar parabéns para as mamães. Algumas mamães da minha turma são professoras também. E no final desse vídeo, eu vou deixar uma homenagem bem legal para elas. Olha só como ficou a barriguinha do meu cachorrinho. O que será que está faltando aqui, pessoal, do nosso cachorrinho? Isso mesmo. A orelhinha, o docinho e os alhinhos. Vamos fazer? Na orelhinha, nós vamos cortar ao meio esse círculo. Olha só, a Tia cortou ao meio o círculo. Nós vamos colar aqui para fazer a orelhinha dele. E vamos colar do outro lado também. Porque o cachorrinho tem duas orelhinhas, né? Maternal. Agora, a Tia Vanessa fez tipo uma setinha, ó. Para fazer o lucinho do cachorro. A Tia vai colar aqui no meio. E também tem dois círculos para fazer os olhos do cachorrinho. Ai, pessoal, que saudade de vocês. Que saudade de nossas brincadeiras. Ainda bem que está tudo passando rápido, né? Logo logo nós estaremos de volta juntos. Para brincar, para fazer as relações. É verdade, pessoal? Agora, a Tia vai fazer uma bolinha do olho. O outro olho. E o focinho do cachorrinho. O focinho está de preto. Olha só. O cachorrinho. Olha que bonitinho. Deve brincar bastante para o papai e a mamãe. Ai, ai, ai. Faz o cabinho do cabelo e mostra para a Tia Vanessa. Combinado? E olha só. Aqui, na ficha 90 do nosso livro. Tem uma homenagem do professor. Nós vamos ter que desenhar a nossa professora. Que, no caso de vocês, é a Tia Vanessa. Capricha aí no meu desenho, né, pessoal? Beijo. Tchau, crianças. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Com um lápis na mão eu escrevo uma linda história. Se um pinguinho de sonho cai no coração de um menino. No instante imagino uma linda poesia soar aqui. E cantando doce. E cantando doces palavras que nasceram no coração. Transbordando o sentimento que se ouve nessa canção. Como uma aquarela. Como uma aquarela, cores lindas delas. É tão bonito sorrir e sonhar. Entre as folhas de um caderno. Uma história para contar tudo em volta. Vem surgindo quantas vidas deve passar. Basta imaginar ele batendo. Confiante e lindo. Se ele quiser, ele vai brilhar. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. Ele vai brilhar. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Ele vai brilhar. Acredito no ser quem vai buscar da sua vitória. Ele vai brilhar. Ele vai brilhar. Ele vai brilhar.